Olá, eu sou Melissa Laranje e Morte ao Capitalismo! Então, essa semana passada a gente teve o Dia do Orgulho LGBT e com ele diversas marcas fizeram as suas homenagens à população LGBT e se mostraram, portanto, aliadas da causa. Será? Não sei. Vamos discutir. Bom, infelizmente, é uma constatação de que nós vivemos numa sociedade capitalista e que, portanto, é impossível fugir do mercado. Dito isso, eu, particularmente, não tenho nenhum problema com as marcas fazendo propaganda pró-LGBTs durante o mês de junho. Ok? Principalmente porque eles já vão fazer propaganda de qualquer jeito, o marketing já existe, eles já vão ganhar dinheiro, eu prefiro que eles ganhem dinheiro e me deem visibilidade. Tipo, é uma troca quase justa. Inclusive, eu nem sei se isso efetivamente vai trazer dinheiro, porque numa sociedade majoritariamente conservadora, será mesmo que se dizer pró-causa LGBT é algo de que te traz lucro? É uma boa visão, na maior parte da sociedade, que uma empresa seja aliada das causas sociais? Vamos pensar um pouquinho nisso. Isso fica muito visível com as pequenas marcas, porque grande parte da população não entende que mostrar-se pró-direitos civis, direitos humanos e direitos LGBTs não é necessariamente um discurso apenas político, ou político de esquerda, ou comunista, mas é um discurso de bem-estar social. Então as pessoas podem acabar boicotando aquele comércio e não frequentando mais, isso é um problema. É um pouco arriscado. E aí você me pergunta, Melissa, ó, Melissa, então tá garantido ficar apoiando as marcas que nos apoiam também, é isso? Não, não necessariamente. As empresas e instituições têm muito mais poder de produzir discursos do que nós indivíduos fazemos no universo. As mídias reportam muito mais as empresas do que os sujeitos e os militantes. Então, de certa forma, a gente pode sim estar sendo ajudada. Porém, não vamos pegar as instituições e colocar no pedestal. Porque deixa eu te contar uma coisa, não vai ser uma empresa que vai salvar a gente da LGBTfobia. Não vai ser. Vai ser a luta, a militância coletiva. Vamos ser nós que vamos nos salvar. As empresas não vão tirar a gente da sarjeta e da margem da sociedade. O que elas podem fazer é esfregar na cara do conservadorismo de que nós somos gente porque nós consumimos. Porque deixa eu te contar uma coisa, numa sociedade capitalista tenebrosa como a gente vive, consumir é ser. Quem não consome não é nada. Eu concordo com isso? Eu não concordo com isso. Eu luto contra isso? Eu luto contra isso. Mas, se esse é o status quo e eu gostar ou não, não muda em nada isso, que eu consiga mostrar para as pessoas que nós existimos. E eu quero só visibilidade? Não. Eu quero mais do que isso. Eu quero saber se nessas empresas há empregados e empregadas LGBTs. Se essas empresas têm políticas de inclusão para travestis e transexuais, que são escolhidas majoritariamente no mercado de trabalho. Eu quero saber se dentro da empresa existe algum tipo de política de proteção a essa população que já é marginalizada. Se as brincadeirinhas do horário do almoço são homofóbicas, lesmofóbicas, machistas, racistas. Isso é muito importante. Mas, infelizmente, eu não tenho como saber se eu não trabalho lá. Tem muita gente que diz que quando uma empresa se apropria de um movimento social, ela está esvaziando o seu sentido. Eu acho o argumento interessante, porém, eu não concordo. Porque se ignora a gente como produtor de sentido, né? E se ignora quem está recebendo aquela mensagem como também produtora de sentido. Eu sei lá como um comercial que tem dois homens se beijando vai atravessar uma família. Eu sei lá como um menino de 9, 10 anos está começando a descobrir que ele não é heterossexual. Não vai se sentir quando ele olhar na televisão, num anúncio de cerveja, por exemplo, dois homens se beijando em vez de uma gostosa rebolando a bunda. Se a gente tem que conviver com o marketing, que ele seja para nos ajudar, né? Não só para nos impedir a comprar. Porque comprar eu já vou. Eu não tenho como não comprar. A vida é feita de comprar nessa merda desse mundo. Então, durante a compra, eu esteja me vendo ali. Eu não esteja sendo enfiado goela abaixo com o discurso de como ser homem, como ser um ser humano, como ter uma sexualidade válida. Eu quero vários discursos que digam que todos os seres humanos são válidos, todas as sexualidades são válidas. Então, não adianta dizer que você quer mais visibilidade e, ao mesmo tempo, que você não quer que as empresas usem a imagem LGBT para vender. Porque esse discurso não condiz. Mas o mais importante é não endeusar empresas. Não é a empresa que vai fazer política pública, não é a empresa que vai tirar a gente da sarjeta, não é a empresa que vai nos salvar no fim dos tempos. As empresas apenas estão preocupadas com lucro. Então, se o comércio local vai contratar uma drag queen no dia 28 de junho para fazer um show, eu acho ótimo, gente. É dinheiro para a gente e é apoio. Mal ou bem, é um apoio comercial. Não é o único apoio que nós vamos ter. Não é o apoio que vai tirar a gente da merda, mas é um apoio. Inclusive, é dinheiro, porque eu preciso. Me contratem sempre. Era só isso que eu tinha para dizer. E o meu número para contato para futuros comerciais vai aparecer depois dos agradecimentos. Obrigada. E aí 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 E aí